A Federação Basketball Timor-Leste, que se apoia o secretário de Estado Juventude no Desporto e instala a facilidade de treinamento do secretário de Estado Juventude no Desporto. A sua qualidade física atleta sirene, atleta sirene precisa prática para que o rodeo melhora a luta sirene talento e o futuro. Também o vice-presidente de competição basketball Natalino Belo e a Bebono Dili, terça-feira, que se apoia o secretário de Estado Juventude no Desporto, Abraão Saldanha, precisa instala a facilidade de treinamento do secretário de Estado Juventude no Desporto, e a CZD, atleta sirene precisa de treinamento do secretário de Estado Juventude no Desporto. FEDERAÇÃO SADRES TÍMOR-Leste, Ezefrino Viegas-Tilman aprecia a presença do secretário de Estado de Juventude no Desporto, Abraão Saldanha, Tamba Espera, Bele Radia, Qualidade e Federação, Sira Saídia, Clitano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto